Terapia ABBA é agressiva para as crianças? Algumas vezes as pessoas ficam angustiadas quando o médico indica terapia ABBA para os seus filhos com autismo. Elas pensam, jogam na internet e encontram algumas coisas do tipo ABBA é agressivo, ABBA é aversivo, ABBA deixa a criança encurralada numa mesinha, a criança grita, odeia terapia. Mas será que é importante fazer dessa forma? Será que é assim que a ABBA é feita? E eu digo para vocês, não. E por isso que eu coloco aqui da minha metodologia e por isso que eu estudo tanto e tento trazer para vocês a dica de fazerem ABBA com estratégias naturalistas. O que é a ABBA? A ABBA é uma ciência. A ABBA pesquisa experimentos e traz resultados que podem ser replicados e que trazem garantia de resultados. E a gente sabe que há muitos anos se faz na ciência experimentos na análise do comportamento, que a ABBA é Applied Behavior Analysis, análise do comportamento aplicada. Nós sabemos que a ciência, assim como também a indústria de medicamentos e indústrias de vários outros tratamentos, já fizeram experimentos, já fizeram coisas que nas épocas anteriores, no passado, eram normais, eram naturais. Faziam sim experimentos que podiam ser mais aversivos para as crianças e para as pessoas que se submetiam a ele. Hoje não acontece mais isso. Se aprendeu com os erros, inclusive do passado, e hoje as terapias e estratégias passam por conselho de ética, e a gente só faz com as crianças o que deixa elas felizes. As terapias com estratégias naturalistas vêm aí para trazer uma revolução no tratamento do autismo com as crianças, que incorpora, que junta técnicas da ciência, a ABBA, que a gente sabe que funcionam, mas considera afeto, motivação, iniciativa, ideias, repertório que a criança já tem, junto com neurociências. E a gente sabe que para aprender, a gente aprende melhor, o cérebro funciona melhor quando a gente tem motivação para fazer aquilo. Então, as estratégias naturalistas, elas consideram muito a iniciativa da criança e o repertório da criança, e a criança ser feliz. A gente faz as terapias com amorosidade, com muito cuidado, considerando sempre o que é que vai fazer aquela criança curtir, gostar. O problema que a gente tem na clínica é das crianças fazerem birra para ir embora. Elas ficam se segurando na porta porque elas não querem sair, porque ali é um ambiente tão reforçador, tão prazeroso, e é isso que eu ensino para vocês o tempo todo a fazerem, e os resultados são superiores ainda a resultados quando são feitos com técnicas muito radicais, muito estruturadas. Então, a gente sabe que essa ciência trouxe informações importantes, mas também a neurociência traz para a gente uma informação muito importante. O que faz grandes modificações no cérebro são hormônios e neurotransmissores ligados ao amor, a amorosidade, a empatia, a você conseguir se conectar com o outro. E isso é muito mais difícil do que você pegar um programa por escrito e ficar aplicando com uma criança de forma repetida e anotando que respostas e depois colocando num gráfico. Quando a gente fala de cérebro de criança, a gente não está falando de gráficos, a gente não está falando de média, a gente está falando do nosso filho. E com o nosso filho a gente quer que faça de uma maneira que considere as ideias dele, que considere essa criança ser feliz no futuro. Um bom exemplo para a gente conseguir visualizar isso é lembrar da nossa escolaridade. Aquelas matérias que tinham um professor legal, divertido, que considerava as nossas respostas, que faziam uma interação, que considerava a nossa motivação, as nossas ideias. A gente aprendia muito mais, era muito mais prazeroso a gente ficar esperando por aquela aula. E tenho certeza que vocês também trazem na memória aprendizado que realmente ficou enraizado em vocês dessas aulas que envolviam uma motivação intrínseca. Não é fácil fazer isso, precisa de muito mais treinamento, uma equipe que faz a aba naturalista, com estratégias naturalistas. Precisa de muito mais supervisão, muito mais cuidado do mentor para analisar vídeos, que é o que a gente faz aqui constantemente com a nossa equipe, que é o que eu tento passar para vocês também no Instagram. Se vocês gostam, me avisem, sinalizem, porque daí eu vou fazer mais. Mais vídeos aqui e mais vídeos no Instagram, mas eu preciso saber. Então, deem um joinha se faz sentido para vocês e se inscrevam no canal. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.